Vamos com a informação ao vivo que tem prioridade, a Susan que está com a gente hoje para falar de uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Acho que começou ainda durante a noite de quinta-feira essa operação, né? Ô Susan, foi na 282, ali na região de Santo Amar, o início da operação, porque eu vi que depois a polícia se deslocou também para outra cidade, mas aí você tem um detalhe pra gente. Susan Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta Santa Catarina, a informação ao vivo é contigo. Parabéns, tio, passou aí, ó. Bom início de noite pra vocês, Anoto, e pra quem... Bom início de noite pra vocês, Anoto, e pra quem nos acompanha. Essa apreensão, na verdade, né, essa droga, se tratava de uma encomenda vinda de Santa Helena, no Paraná, e que seria entregue em Florianópolis. Como você disse, a apreensão foi feita na 282, em Palhoça, e os policiais, né, os agentes do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, sentiram um odor de maconha ao fazer a abordagem de um veículo. Eles iniciaram, então, uma revista, e no banco traseiro encontraram uma caixa com a droga e mais duas malas de viagens no porta-malas. Então, eles abordaram, foram 101 quilos de maconha apreendidos, e o motorista do veículo, um homem de 51 anos, natural do Rio Grande do Sul, foi preso por tráfico de drogas e conduzido à delegacia de polícia de Palhoça. Zanotto, eu volto contigo no estúdio.